Olá, que privilégio podermos estar juntos para estudar a Palavra de Deus. É um privilégio grande. Temos a Bíblia, nosso país tem liberdade religiosa, podemos estudá-la a qualquer momento. E temos até uma TV para isso. A TV Novo Tempo. O programa Reavivados por Sua Palavra tem esse objetivo. Levar você a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Leia o capítulo, participe aqui conosco, depois arrume sua cama e siga para o dia para ser gentil para as pessoas, para ser Jesus para as pessoas. Vale a pena dar um sorriso, dizer bom dia, obrigado, por favor. Deixar o lugar para que uma pessoa idosa se assente, no trem, no metrô, no ônibus. Dar a vez para alguém passar no trânsito. Isso daí vai nos fazer mais felizes e vai fazer também com que as pessoas fiquem mais felizes. Essa é a grande realidade. O YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vá lá no YouTube, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades. Também na página da TV Novo Tempo, lá no Facebook, você estará encontrando a gente. Deixe sua mensagem, vai ser um prazer. E compartilhe, compartilhe com os amigos, faça essa missão, esse trabalho missionário, que é muito importante. Todos os dias, às sete da manhã, menos aos sábados, que é às cinco da manhã, lá na TV Novo Tempo, você tem também o nosso programa. Ok? Vou mandar um abraço para muita gente aí, que escreve para a gente. Que coisa maravilhosa. São tantos nomes, eu até fiz uma listinha, mas são tantos nomes de pessoas habituais lá no YouTube. Mas um grande abraço para você. Chegamos no livro do Apocalipse. Muita gente estava esperando esse livro maravilhoso, que tem uma porção de coisas interessantes, que apresenta um livro, apresenta as mensagens de Deus, a partir da era de João, no ano 96, por aí, até o final do mundo, até o final da história desta terra. Quando Jesus virá em grande glória, depois tem o milênio. São coisas extraordinárias. É um livro que deseja revelar a você e a mim os fatos, os acontecimentos. E a nossa visão para a interpretação deste livro, ela é histórica. Interpretativa histórica. Nós vamos ver que muitas das situações apontam para períodos da história. Do passado agora, claro, mas a partir de João, do futuro. E o tempo foi passando, muita coisa já ficou para trás. E muita coisa está vindo aí para frente. Mas vamos lá. O capítulo primeiro já vai dando algumas orientações bacanas. Ele fala sobre o título, o autor. Depois fala algumas coisas sobre as sete igrejas. As denomina, mais para frente. E fala da visão de Jesus glorificado. João, que vivia em Éfeso. Tentaram matá-lo, tentaram matá-lo. O imperador tentou matá-lo colocando num tacho grande de óleo fervente. Ele não morreu. E finalmente ele foi preso na ilha de Pátimos. Um lugar bastante feio. Hoje ele é mais bonito. Mais cheio de rochas e tudo mais. E ali ele teve visões. Deus lhe deu visões. Ele conseguiu enxergar algumas coisas a partir do seu tempo até o final de todas as coisas. Uma mensagem importante para a igreja também, que era perseguida, que vivia apertada. Muitos morriam nas arenas. Então é uma mensagem de esperança. Ele começa dizendo a palavra que a gente quer, né? Revelação. O livro não é um livro escondido, é um livro revelado. É só entender alguns desses sinais e você vai ver, ou desses símbolos, digo melhor, que você vai ver a maravilha deste bonito livro. Então começa assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu então. Deus dá para Jesus Cristo. Jesus Cristo dá para o anjo, que leva para João e que manda para as sete igrejas e chega até nós. Uma mensagem maravilhosa. O verso 2 diz assim, que Deus, a qual atestou a palavra, João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo que viu. Então ele foi anotando o que via, na sua maneira de analisar os fatos, ele viu uma coisa muito brilhante, ele podia dizer assim, é como se saísse fogo, ou brilhante como um metal. Então ele vai dando essas, colocando pedras preciosas para identificar algumas coisas que ele via, na linguagem humana, para identificar toda aquela maravilha que Deus lhe mostrava. Então, verso 3, bem-aventurança. Uma bem-aventurança àqueles que leem, àqueles que ouvem as palavras e guardam, lê, ouve e guarda, e faz, e pratica as palavras contidas neste livro aqui. Então vai ser uma bênção estudarmos o livro. Ele dedica as sete igrejas, o que foi, o que vai ser. Então ele fala a respeito de Jesus um pouco, e da parte de Jesus, a fiel testemunha, soberano, soberano sobre os reis da terra. E o verso 7, que ele começa já dizendo como é que é a volta de Jesus, importante. Eis que vem com as nuvens, Jesus vem com as nuvens. Lucas fala sobre isso, Mateus também fala sobre isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Não vai ser de uma maneira escondida, vai ser de uma maneira clara, nem secreta. Uma maneira clara. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Alguns estavam preparados, né? Certamente, amém. Vai ser assim, Jesus virá, todo olho o verá. E quem disse isso? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que advira o todo poderoso. Agora ele dá uma pequena visão daquilo que ele estava enxergando de Jesus. Agora, vamos conversar, conversar com ele. Jesus fala com ele. Jesus aparece no meio de sete candeeiros, candelabros. Esses candelabros significam as sete igrejas. Aqui, a quem essa carta, essa mensagem é direcionada. Diante disso, diante desta visão, que ele começa a analisar a figura de Jesus no meio dos candeeiros. Primeira ideia, ele está no meio dos candeeiros, que significavam essas igrejas. A ideia é que Jesus sempre está no meio do seu povo. Você nunca está sozinho. Jesus sempre está. Esta é a função de Jesus. Mas ele dá uma imagem de Jesus aqui bastante interessante, uma imagem estonteante de Jesus. Vamos ver aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo. No verso anterior, ele diz que as vestes eram talares, eram vestes longas. Tinha um peitoral na altura do peito, uma cinta de ouro, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão sete estrelas. Então, assim, uma maneira esplendorosa. O cabelo branco, que ele menciona aqui, a pureza, a maturidade. Duas coisas lindas, uma pessoa. A pureza e a maturidade. Pessoas maduras, pessoas puras. Jesus pode colocar esse senso em nosso coração. Os olhos, como chama de fogo, vê tudo. Olhos poderosos, com poder. Ele tinha também, diz aqui, o bronze nos pés, resistente, brilhante. O Senhor tem caminhos bastante definidos. Estou apanhando aqui um pouquinho com a Bíblia com esse vento, mas já vou dar um jeito aqui. Pronto. A majestade, a harmonia com a voz de muitas águas. Jesus com aquele poder. Então, é a maneira como João consegue descrever. Olha, o cabelo branco, coisa impressionante. Maturidade, pureza. Os olhos, a boca, aliás. A língua, os pés. Então, ele dá essa definição. O seu rosto brilhava como o sol. A sua língua afiada da boca, sairia uma afiada espada de dois gumes. As palavras fortes. O poder de Deus está na palavra. Sempre. E Paulo, digo melhor, João, vai dizer que ele estava preso por causa do testemunho da palavra. A palavra tem poder. A palavra de Deus. Então, aqui, ele faz essas declarações a respeito desta primeira visão que ele tem. Ele vem com as nuvens, todo o olho verá. Depois ele diz, eu estava ali e de repente uma voz atrás de mim, eu me virei e vi. Jesus andando entre os candelabros, né? Por ali. Havia sete estrelas que ele tinha nas mãos. E aqui as estrelas são definidas no verso 20, o mistério das sete estrelas. As sete estrelas são anjos das sete igrejas. São ministros, são missionários, são os pregadores e são anjos mesmo, aquele que ministra. Deus precisa destes ministros como estrelas. Mas aí diz que ele brilha como o sol. O sol é maior que a estrela. Quando o sol brilha, as estrelas desaparecem, né? Nós não estamos aqui como líderes para aparecer mais do que Jesus. Nós temos que levar pessoas a Jesus. Então, sete cidades, sete igrejas, cada uma delas tem uma sua característica. Vamos ver a partir do capítulo 2 e 3. Essas sete igrejas do Apocalipse, para quem João escreve, são mensagens próprias, adequadas para cada uma delas. Mas o Senhor está andando no meio delas. Elas eram diferentes, elas tinham suas necessidades diferentes, mas o Senhor estava andando no meio delas. Desta forma, o livro vai tratar de coisas que aconteciam, de coisas que aconteceriam e de coisas que nós estamos vendo em nossos dias. Confirmando, assim, a palavra do Senhor. A palavra que não erra. A palavra que é inerrante. A palavra de Deus não erra. Não é? Tem o seu princípio em Cristo e termina em Cristo também. Porque a história do pecado começou e vai terminar. E termina como o alfa e o ômega. Esta é a história que termina todas as coisas. Que Deus possa abençoar você, que você tem uma experiência muito linda conosco, estudando a palavra de Deus, estudando a sua palavra no livro do Apocalipse. Se você quiser saber mais sobre o Apocalipse, o pastor Arilton tem aí os estudos na sua escola bíblica e ele tem condições de passar isso para você. É só escrever para Novo Tempo, um estudo um pouco mais aprofundado. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, no fundo do nosso coração, o início desse estudo. O livro do Apocalipse vai nos mostrar muitas coisas lindas. Já está nos mostrando a respeito de Jesus, aquele que anda entre o seu povo, que não deixa as pessoas sozinhas, que não deixa a sua igreja sozinha também. Aquele que tem nas mãos os ministros que levam a palavra, que oportunidade temos nós de levar a palavra e sermos estas estrelas para uma porção de pessoas. Dá-nos a bênção deste dia por Jesus. Amém. Muito obrigado. Fique com Deus. Aí começamos o Apocalipse. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Eu espero você.